E aí galera, com mais um vídeo de Constrita no Cinema Leitor 2 aqui no canal e hoje estou aqui para estar aumentando a frota da nossa empresa aqui galera, é isso aí galera, a gente vai aumentar a frota vou precisar comprar uns ricos novos, porque eu quero fazer um contrador, eu já vou mostrar para vocês e o vídeo que a gente vai precisar comprar aqui, primeiramente eu já comprei o guindaste no final do vídeo anterior para você que não gostar do vídeo, vai aparecer no final desse aqui, tá bom, vai aparecer no vídeo para você clicar vou precisar aqui de um caminhão de concreto, vou comprar aqui, beleza, agora preciso da bomba, onde é que está aquela bomba? bomba de concreto, deixa eu procurar, essa é uma bomba, eu acho que se chama bomba, não, não é bomba telescópica porque telescópica é aquela que, como se fosse um guindaste, né galera, é uma bomba guindaste, uma bomba guindaste, né galera enfim, está aqui, vou pegar essa aqui que é mais bruta, é mais forte, 198 mil euros, eu acho que é euros, não sei se é a própria meta do jogo não tenho certeza, mas aqui os três, a gente vai precisar de mais um, eu acho, se eu não me engano dá uma verificada aqui no contrato, vamos ver qual que é aqui, não, opa, sai, eita, bugou, volta, eita, volta, aí, beleza não, não, está aqui, né, tem contratos especiais, aqui, ó, expandido para Northwich, uma coisa assim bom, precisa de mais um veículo, eu acho que é o rolo compactador, porque a gente também não tem ele, né é, e na ponte, a gente não apresenta os veículos ainda não, o que eu saiba, é só esses aqui que vai precisar então vamos pegar aqui o rolo compactador, galera, vamos lá é, cadê, onde é que ele está não era aqui, ele está mais para trás onde é que está, bichinho, onde é que ele está cadê, 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 eu passei, galera bom, não é isso aqui, porque eu já tenho, né poderia ser isso aqui, tem que carregar uma coisa pesada, mas eu acho que eu tenho certeza que é o rolo compactador tá, eu acho que eu tenho certeza, não é bom, né, mas eu tenho certeza que é aquele rolo, tá, galera deixa eu só procurar ele aqui essas caçambas aqui eu acho que não vai precisar também, não nem as escavadeiras, que já tem as escavadeiras essas brudas já tenho, né, esse aqui não tem, não esses caminhões eu acho que não vai precisar quem sabe precisar, eu compro, né, galera mas não vai precisar, não é vamos ver, carregadeiras já tenho esse aqui também não vai precisar, não ele é muito pequeno pro pro peso que vai precisar lá né mas vamos lá, cadê, cadê, onde é que tá aquele rolo não é esse ali, que ele é pra asfalto aqui, ó opa, passei passei, 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 passei aqui, ó esse aqui, o CAT compactador CS56B, né não sei se tem essa versão no Brasil mas não tenho certeza, talvez tenha, também não tenha mas enfim, vamos lá deixa eu ver aqui o contrato, agora ele liberou liberou o contrato vou pegar o contrato aqui e vou fazer o seguinte eu vou tá levando os veículos lá pro local da obra, tá esse vai ser um vídeo só de transportes e no final do vídeo eu volto pra iniciar o vídeo com vocês, tá bom se você deixar aqui o likezão pra apoiar a nós a meta é 50 likes deixa o like, que é muito importante se inscreve no canal e no final do vídeo eu volto com vocês, tá bom, galera e no final do vídeo com vocês, tá bom, galera e no final do vídeo com vocês , tá bom, galera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.